Música 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 Seja o meu filho chamado na cara Eu vou se me tirar do sério esses cara Pode viver com a sua presença no meu poder Vai ter que abrir a rir e eu já nunca se prender Talvez seja o meu quer dizer o esquema Absolutamente poder de imperação Pode viver com a sua presença no meu poder Vai ter que abrir a rir e eu já nunca se prender Vai ter que abrir a rir e eu já nunca se prender Vai ter que abrir a rir e eu já passei no mercadinho Passo contato lá daquele menininho Eu tô chegando, aquele jeito Eu tô trago, me pergunto pra direito Eu tô na minha mente e eu vejo a minha vida Eu tô na minha mente, hoje eu tô me repetindo Eu vou te ver, eu vou voltar a pensar Já a cabeça doa, se eu abra a mão Me cansou, tá na barata Não quero se acreditar Eu estou em deslocos com você Eu tô em deslocos com você Talvez seja o seu Talvez seja o seu Talvez seja o meu Talvez seja o seu Talvez seja o seu Não é que essa pôr, tá tua bagaça Não é que essa pôr, tá tua bagaça Não é que essa pôr, tá tua bagaça